Eu tô boladão, você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo o tubo 70 e vem, não quer Passa bem que tem vindo o tubo 70 e vem, não quer Passa bem que tem vindo o tubo 70 E aí, desligue da zero, tá vagabundo, vem, vem, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete